E sejam bem-vindos a mais um Metal Outspeak, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco mais rápido porque tinha alguns assuntos que eu queria tratar em vídeo, em áudio melhor dizendo e que eu acabei esquecendo completamente, mas que não obstante era importante, certo? O principal que eu quero falar essa semana é que a gente estava com... Eu estou com um probleminha aqui na webcam, no contato dela aqui com a placa-mãe, pode ser que eu leve um tempo aí para resolver isso daí. E se a gente for fazer live, provavelmente vai ter que ser uma live sem facecam, até segunda ordem. E segundo ponto é que não deu para fazer live essa semana, nem semana passada, devido principalmente a esse problema da webcam e porque eu tive que resolver outros problemas, certo? Não obstante eu sigo meus estudos, o livro vai ser pausado por um tempo, naturalmente, porque eu estou tendo que me aprofundar em algumas coisas. O que eu ia falar essa semana provavelmente tinha a ver com filosofia e simbologia ainda, é que é o principal ramo de estudo que eu estou me aprofundando agora. Eu já li a Ilíada e a Odisseia do Romero, eu não sei... do Romero, perdão. Eu não sei se a versão que eu peguei é a versão integral, então talvez eu tenha que reler a Ilíada e a Odisseia. E... Estou dando uma acelerada aqui para terminar a retórica do Aristóteles. Eu estava pensando realmente em reler o livro do Platão do Giovanni Reale, que é um livro que eu levei um tempinho para ler e talvez seja interessante eu dar uma relida nesse livro. Mas em relação às atividades do canal, elas vão normalizar. Eu preciso terminar a leitura de filosofia e cosmovisão também, porque eu não acredito que eu vá conseguir terminar tão cedo, pelo menos não sem a webcam. Talvez eu pense em colocar algum gameplay de fundo aí. Inclusive o gameplay de fundo que está rolando aí é de Doom. É de uma UAD de Doom. E essa UAD, ela está sendo jogada com o Voxel Doom. Porque o Doom, ele é um plano 2D, renderizado via perspectiva, que nem nos quadros antigos, nas pinturas antigas, na qual os objetos são desenhados em tamanhos diferentes de acordo com a sua proximidade do jogador. Então a câmera, ela era renderizada, né, na perspectiva do jogador, no raio do jogador, mas sempre em duas dimensões. Então a dimensão da altura, ela ainda existe no Doom, certo? E quando você joga com surfboards mais modernos, né, como por exemplo o XZ Doom, o Zandronon, basicamente tudo que a gente tem no mercado hoje, e coloca renderização de hardware, os monstros, eles viram para... os monstros e itens, eles viram praticamente de papelão, né, um sprite 2D jogado no cenário. E o Voxel Doom foi um projeto de transformar esses modelos de monstros e objetos em modelos 3D, assim como até mesmo das texturas, né, das paredes, etc, também são transformadas, para que você possa jogar com essa experiência 3D moderna, né, de mirar para cima, para baixo, pular, agachar, sem perder, por exemplo, a possibilidade de matar os bichos e olhar para eles como se eles não fossem de papelão, mas efetivamente modelos que não perdem a essência, né, do Doom clássico pixelizado, né. Então, aí é um modo interessante para vocês, Voxel Doom, e esse é o Voxel Doom 2.4, se não me engano, que é o Voxel Doom de Doom 2. O Voxel Doom normal funciona no Doom 2 também, só que esse Voxel Doom de Doom 2 também tem essas texturas aí da parede que ficam também tridimensionais. Então, aí, quem gosta de Doom, quem gosta de jogo antigo, aí é uma dica aí para quem gosta de um Doom mais new school e quer uma experiência que não fique tosca, basicamente. Então, é isso, não tem muitos recados mesmo para essa semana. Eu estou realmente numa correria aqui para resolver problemas acerca da Ampec, né, de algumas conciliações que eu vou ter que fazer de horário e estudando que nem louco, né. Realmente é o padrão que eu estou fazendo aqui. Eu tive esse achado aí da semana, que eu recomendo para todo mundo que gosta de jogar videogame, e eu pretendo voltar normalmente com as lives naquele sentido que a gente estava fazendo, só que realmente eu vou precisar de um certo tempo, tá. Os áudios de conteúdo, eles vão continuar normalmente e talvez eu faça a leitura comentada do Filosofia e Cosmovisão, talvez, com alguma coisa de fundo aí, para não ficar sem nada aparecendo de fundo e da vida intelectual, tá. Mas eu realmente peço a paciência dos senhores. Então, fiquem todos com Deus e olhem por mim, que vai dar tudo certo, beleza? Forte abraço.